Urgente sobre Eduardo Vargas, não querem mais, Rafael Menin e reunião para injetar 250 milhões no Atlético, Bernard acerta data para chegada, quer saber todas essas notícias? É só vir comigo e acompanhar o vídeo até o final. Olá pessoal, seja muito bem-vindo, você está no canal Webcam, eu sou Mauro Luciano, já vai chegando, deixando aquele like, se inscrevendo no canal, você que ainda não é inscrito e acionando o sininho das notificações, ajuda demais o canal Webcam, então vai lá, deixe seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e bora de notícias com o Atlético. Antes de trazer as notícias que eu coloquei na chamada, eu quero falar para vocês sobre o Felipão, está gerando uma polêmica muito grande de um trechinho de um vídeo do Felipão e o Larcamon, técnico do Cruzeiro, antes do clássico na Arena MRV, Felipão colocou, ô, se sinta em casa, tá? Tem esse trechinho do vídeo, não posso ficar colocando aqui, para não ter problemas com direitos autorais, mas muita gente não gostou dessa atitude do técnico Luiz Felipe Scolari. Eu realmente achei uma atitude desnecessária, tá? Ah não, mas você tem que ser profissional, o cara é profissional, é um rival dele, mas eles são profissionais, tá? Pode ir lá, pode cumprimentar, pode fazer o que você quiser, não tem problema nenhum. Mas, não falar, ô, se sinta em casa, não fala nada para se comprometer com o torcedor. Você quer falar algo para ele? Fala baixinho, coloca a mão na boca, beleza. Eu acho que não deveria falar nada, tá? É chegar lá e cumprimentar e tal, o cara cumprimentou, você cumprimenta também, tá? Mas, falar, ô, se sinta em casa, o Filipão não deveria fazer isso, até mesmo para não ficar provocando a torcida. Aí veio aí a derrota, né, do Atlético, no Clássico, né, em plena Arena MRV, a segunda derrota, ela veio, aí o torcedor já fica bravo, o torcedor fica indignado. E com razão, não acho que o Filipão fez certo de falar para o Larcamão, se sinta em casa, tá erradíssimo. Mas e você? O que você acha sobre isso? Deixe a sua opinião nos comentários, né, deixe também o seu like e já vamos para a próxima notícia. É, galera, a próxima notícia no canal Webcam, aqui para vocês, é sobre Eduardo Vargas. Notícia importante sobre Eduardo Vargas. O que acontece? O Vargas, todos nós sabemos que ele tem aí mais um ano de contrato. Agora não mais um ano, né, agora aí por volta de 10 meses de contrato aí, 11 meses, né, que a gente está no início de fevereiro, 11 meses de contrato, né, então todos nós seguimos aí a contagem regressiva para a saída do Vargas, tá, o Vargas, o Vargas tentou sair do Atlético, o Atlético tentou negociar o Vargas. A situação ficou muito complicada, o salário do jogador é muito alta e a informação que eu tenho para passar para vocês é que eles não querem mais. O staff do jogador, o empresário do jogador, os representantes do jogador não querem mais a saída de Eduardo Vargas. E o próprio jogador também não quer a sua saída do Atlético. pretende cumprir o seu contrato até dezembro e as informações que vem chegando ao canal Webcam é que o próprio atleta está se colocando, está se comprometendo a fazer uma temporada melhor no Atlético. Não adianta fazer a temporada melhor na última temporada, o ano passado também, ele falou isso, o próprio Cuca falou isso o ano passado, que ele estava mais comprometido, que ia se comprometer, que agora estava focado, que estava com problemas particulares, mas já tinha resolvido e não se comprometeu. E esse ano ele está se comprometendo novamente, mas eu acho que não vai fazer diferença nenhuma e eu queria também a sua opinião sobre isso. O Vargas não quer mais deixar o Atlético, pretende cumprir o seu contrato e quer fazer diferente em 2024. Acho que não vai adiantar e não vai fazer, tomara que eu queime a língua, mas acho que não vai fazer e eu queria também a sua opinião sobre essa informação que eu acabei de trazer sobre Eduardo Vargas. Tá pessoal, vamos agora para a nossa próxima notícia, vamos falar sobre Rafael Menin e reunião para injetar 250 milhões de reais no Atlético. Galera, Rafael Menin tem sobre reunião aí para injetar 250 milhões de reais no Atlético. Há uns dias atrás, eu trouxe uma exclusiva aqui no canal Ibican, lá no meu Twitter, 56 mil pessoas viram a postagem. E se você quiser me seguir lá no Twitter também, que a notícia chega lá primeiro, é arroba mauroluciano01. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do meu Twitter. Me segue lá no Twitter? Lá as postagens chegam primeiro, a informação chega primeiro do que o vídeo, tá? E eu trouxe umas semanas atrás, um exclusivo do canal Ibican, dizendo que o Atlético recebeu uma proposta de 50 milhões anuais durante 5 anos da Pixbet, para ser o patrocinador master do clube. A Pixbet está disposta a pagar uma multa rescisora da Betano, que tem um contrato atual com o Atlético, para que a Betano saia e a Pixbet entre. Aí o próprio clube, a Itatiaia procurou o clube, o clube não desmentiu e confirmou que a Pixbet foi uma das que procuraram o Atlético. Mas o Atlético falou que vai seguir com a Betano. A informação que eu tenho não é essa. É lógico que o clube vai sempre falar, porque tem que ser ético, né? Ele tem contrato com a Betano, vai falar que está negociando com outro? Na mídia, isso aberto? Isso pode comprometer o próprio clube, a ética do clube, futuros patrocinadores ficarem receosos, não fazer nada que não é conforme com a própria Betano, que já tem contrato. Mas a informação que eu recebi é que o próprio Rafael Menin e outras pessoas do clube, importantes do clube, já inclusive participaram de uma reunião com a Pixbet. E a tendência é que se acerte e a Pixbet seja a patrocinadora master do Atlético. Quando isso vai acontecer, eu não sei te dizer, mas eu sei e recebi informação que o Atlético, inclusive, inclusive o Atlético, ele já, com o Rafael Menin, eles já fizeram uma reunião com a Pixbet para conversar sobre valores, esses valores, sobre o contrato, sobre termos do contrato. As coisas estão se encaminhando entre Atlético e Pixbet, sim. Gostou da notícia? Deixe seu like e vamos para a última notícia. Vamos falar sobre o garoto Bernard. Bom, nossa última notícia aí é sobre o garoto Bernard. Isso mesmo, vamos falar sobre o garoto Bernard. Eu coloquei na chamada aí que Bernard acerta a data de chegada no Atlético. O que acontece? O Bernard, depois de uma partida do Panathinaikos, disse o seguinte para uma TV de lá. Ele disse o seguinte, para a Cosmote TV, ele disse o seguinte. Fiquei um mês esperando o Panathinaikos. Eles não responderam por um novo contrato. E conversei com outros clubes. Tenho acordo com o Atlético, disse Bernard em entrevista a um jornalista do portal Sportime e do Cosmote TV. Então, ele disse o seguinte, fiquei um mês esperando o Panathinaikos e eles não responderam sobre o novo contrato. Conversei com outros clubes e tenho acordo com o Atlético. A tendência do Bernard é chegar realmente em duas datas. Ou em março ou em julho. Porque o contrato dele é até o final de junho, ele chegaria em julho. Então, são duas datas a serem acertadas. Já estão previstas essas duas datas. Ou ele chega em março ou ele chega em julho. Mas a tendência é que o Bernard chegue realmente em julho. Está tudo certo com o Atlético. Ele vai ser, sim, jogador do Clube Atlético Mineiro. Gostou da notícia do Bernard? Vai deixando aquele like. Vai se inscrevendo no canal. Vai acionando o sininho das notificações. Deixe o canal Webcam. Mauro Luciano, muito feliz. E muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço. Aqui é Galo. Tchau.